Fala pessoal, estamos aqui novamente com algumas dicas pra galera que está começando a jogar o MTG Arena, sim! Vocês podem estar vendo aqui o meu chat aqui do lado, mandando várias mensagens pra vocês aqui, porque eu estou gravando esse vídeo numa live stream que eu faço de segunda a sexta, a partir das 9h30 na twitch.tv barra Diário Plano Alta, e todas as terças-feiras eu estou vindo com esse deck aqui, essa conta na verdade, que é uma conta que eu comecei agora em Teros, então ela está bem no início mesmo e eu não vou colocar nenhum dinheiro nela justamente pra trazer dicas e mostrar pra galera iniciante como que é essa experiência de você ir farmando e crescendo a sua conta, tá? Ao longo do tempo. E com a ajuda dessa galera linda aqui que está no meu chat, eu trouxe pra vocês aí 5 dicas para quem está começando a jogar MTG Arena agora, ou mesmo jogando Magic, mas essas dicas são mais focadas no MTG Arena. Lembrando que vocês estão chegando no canal agora e ainda não conhecem o meu trabalho, deixem aquele inscrever-se aí, cliquem no botãozinho de se inscrever, ativem o sininho, porque eu a partir de agora vou trazer muito conteúdo focado em vocês, na galera iniciante. E se você já é uma pessoa mais antiga no Magic, já está jogando Arena há muito tempo, mas está querendo trazer aquele seu amiguinho, aquela sua amiguinha pra dentro do mundo do Magic The Gathering, manda esse vídeo pra eles aí e mostra pra eles que não é tão difícil assim começar a jogar o Magic, tá? Primeiramente, eu vou mudar aqui, obviamente, para o layout do jogo, para vocês verem aqui como que está o meu Arena, tá? O meu Arena, eu estou com pouquíssima, a minha coleção agora, tá bem pequenininha, são as cartas básicas que você começa o jogo, logo que você começa você tem aí seu tutorial, que eu indico muito a todo mundo que está começando agora, mesmo que você já jogue o Magic há muito tempo, muito tempo, mas ficou parado um tempão pra jogar, voltou agora, cara, faz o tutorial, aprenda um pouquinho, dá uma refrescada, entenda como é que funciona um pouco da mecânica do Arena, e aí depois você pode começar. Tá, você já vai começar ganhando 5 decks básicos, né, um de cada cor, e com uma outra carta rara ali, algumas que podem até ver jogo no metagame, outras não muito, mas a minha primeira dica que eu quero falar pra você é o seguinte, galera, focar na missão. Galera, todo dia você entra na Arena, você vai receber uma missão nova. As missões, elas podem te dar 500 de gold ou 750. Vocês estão vendo aqui que a gente tem 3 missões de 500 de gold. E aí, o que que eu faço, Thiago? Como que eu faço pra pegar uma de 750? Você, ou você pode ter a sorte de abrir uma missão de 750, ou você pode simplesmente, ó, tá vendo que tem esse símbolo aqui, tipo de um círculo, uma certa circular? Você pode simplesmente clicar nele e torcer pra vir uma missão nova, ó, confirmar a troca, trocar essa missão, todo o progresso será perdido, você perde progresso, você já fez alguma coisa dela e não poderá ser desfeita. E aí, cruzar os dedos pra ela poder virar uma de 750. Vamos ver se a gente tem sorte. Tivemos sorte, né? Porque estamos gravando o vídeo e o Magic Arena quis ser legal com a gente. Então, o gold, é muito importante você farmar o gold, porque o gold ele vai te permitir diversas coisas, né? Vocês estão vendo que a gente tem aqui hoje 3.900 gold. O gold, ele vai te permitir comprar boosters na loja, vai te permitir entrar em torneios que vão te dar alguns benefícios, algumas premiações mais legais, tá? E essa é a minha primeira dica. Todo dia, entre na arena, mesmo que você não for jogar arena hoje. Ah, Thiago, eu só jogo arena dia sim, dia não. Tá, tenta pelo menos entrar pra ver se você tá com uma missão de 750. Se você não tiver, faz o restart dela pra ver se você consegue pegar. E aí, assim, você consegue melhorar muito o seu farm. A segunda dica pra quem tá iniciando na arena agora é maestria, galera. Maestria é muito interessante pra você focar, porque quando você terminar essas 25 vitórias, você vai ganhar mais 5 decks de recompensa, ou seja, você vai aumentar sua coleção aí um pouco mais rápido. E você também tem a nossa árvore de maestria de conta. Essa árvore de maestria aqui, ela basicamente, ela não vai retornar nunca mais. Mas ela vai ser a sua primeira e básica árvore de maestria pra você pegar esse monte de cartas e de decks aqui pra você também farmar um pouco mais rápido a sua coleção. Então, quanto mais rápido você farma, mais rápido você joga, você consegue fazer essa árvore de maestria aqui mais rápido e pegar decks melhores, tá? Então, foque nessa árvore de maestria aqui, que é bem interessante. E aí a gente já passa pro próximo tópico, que falando em jogar, galera, foque em jogar partidas não ranqueadas e melhor de 1. Por quê? Qual é a diferença, Thiago? Se vocês quiserem jogar o ranqueado padrão, vocês estão vendo que vocês vão ter um ranking ali, e esse ranking serve nada mais, nada menos pra você ganhar bonificação no final da temporada. Por exemplo, aqui, hoje, se a gente terminar essa temporada de Teros no bronze, a gente vai ganhar um booster de prêmio. Se a gente terminar no prata, um booster e 500 de ouro. E assim por diante. Nossa, Thiago, eu quero terminar no mítico pra ganhar 5 boosters, 1000 ouros e 2 estilos de cards. Pô, beleza. Mas lembre-se, você tá começando a jogar agora. Você tá com uma coleção muito básica. Por mais que você já seja experiente no Magic the Gathering, você começou no Magic Arena agora. Se você não quiser gastar muito dinheiro, você vai precisar focar nas coisas básicas. Então, você tá começando agora, você tá com o deck básico. Foque nesse deck básico. O melhor de 1, ele vai te ajudar tanto a fazer as missões mais rápido, né? Então, ah, eu quero fazer máscaras brancas e azuis. Então, eu vou jogar o melhor de 1, você vai lá fazer suas máscaras brancas e azuis. Você vem aqui, troca, né? Bota o deck aqui, ó. O W voadores, o deck que eu fiz, beleza? Então, o deck branco e azul vai me ajudar a fazer a missão de branco e azul mais rápido. E aí, me ajuda também a fazer a outra missão branco e vermelha. Porque eu jogando o deck, as magias brancas, ela vai me ajudar em duas missões. Isso também é legal você prestar atenção nisso. Se você não tem muito tempo pra jogar por dia, tente montar decks que vão te ajudar a fazer mais missões ao mesmo tempo. Ou, se você precisar priorizar alguma missão, priorize as missões de 750. Então, aqui as minhas mágicas pretas ou verdes vão me ajudar a terminar de 750. Mas eu preciso jogar 30. Foque nessa daqui. Por quê? Porque aí amanhã você pode tentar reiniciar uma dessas duas e vir as missões aí de 750. Entendeu? Então, foque nisso aí. Jogue melhor de 1. Até porque, se você é um iniciante no Magic Arena, você não vai estar muito familiarizado com sideboard. O que é sideboard? São aquelas 15 cartas que ficam na sua reserva que quando você joga melhor de 3, no segundo jogo você pode trocar pra tentar ajudar o seu deck a ficar mais forte contra os decks que são melhores contra o seu. Então, às vezes você vai botar no seu deck mais remoções ou mais anulas ou mais criaturas. Enfim, você vai tentar mudar um pouco o seu deck pra melhorar ainda mais contra o deck que você está jogando contra. E eu já dei um pouquinho do spoiler da nossa quarta dica, mas é basicamente, galera, não focar em decks competitivos. Decks competitivos vão demandar o quê pra vocês? Vão demandar as cartas coringas. Cartas coringas vocês conseguem como? Abrindo boosters na Key. Toda vez que você abre um booster, ou você pode abrir uma carta coringa no booster ou você pode vir aqui e a cada 6 boosters você ganha uma carta coringa. Então, vai demandar muito de carta coringa, muito de dinheiro pra você abrir booster, sabe? Ou você, de repente, pagando, investindo grana no jogo e aí você consegue montar um deck competitivo mais rápido. Decks competitivos têm muitas cartas raras, têm cartas míticas. Então, pra você montar esse tipo de deck, pra você poder jogar ranqueada, você vai ter que gastar muito dinheiro. E se você é um novato, se você é uma pessoa que está começando agora, é muito bom você começar com esses decks básicos porque, basicamente, quando você for jogar aqui, a maioria das pessoas que você vai jogar vão estar com decks iguais ao seu. Vão estar começando no Magic agora também. Se você está com um deck mais avançado, mais poderoso, o Arena pode entender que você é um jogador ou uma jogadora mais experiente e te colocar pra jogar contra jogadores mais experientes, contra decks melhores. E aí você pode acabar se frustrando um pouco nisso por não conseguir evoluir dentro do jogo. E, falando lá, voltando nos boosters e nas wildcards, a gente vai aí pra última, última dica. A minha quinta dica é uma das dicas mais legais, principalmente pra quem está começando agora. Utilize os códigos do MTG Arena. Tiago, o que são os códigos pro MTG Arena? Basicamente, desde que o jogo entrou no beta aberto, a gente tem aqui, ó, aqui você indo da loja, a gente tem aqui no cantinho, ó, código de resgate. Está bem escondidinho, mas está bem aqui, ó, onde você vai poder aqui colocar códigos para ganhar produtos aí dentro do MTG Arena. Por exemplo, eu tenho aqui um código, eu joguei o pré-release, o evento de pré-lançamento, né, da coleção Terus Além da Morte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente botar aqui o código do produto que eu ganhei, né, e o que eu vou fazer? Eu vou resgatar 6 boosters de... Eu vou resgatar 6 boosters de Terus Além da Morte. De graça. De graça não, né, porque eu peguei esse código no pré-release. Mas pra vocês que, de repente, não jogaram pré-release, por exemplo, pra quem acompanha minhas lives todos os dias lá na Twitch, sabe que eu sorteio muito o código da minha live. Muita gente já resgatou esses códigozinhos lá. Então, eu consegui aqui 6 boosters de Terus. Eu, por um acaso, eu também tenho aqui, porque eu também joguei Eudraine, código para Eudraine. Esses dois códigos que eu estou colocando aqui agora, pra usar como exemplo pra vocês, esses códigos, eles não podem ser resgatados mais de uma vez. Então, se vocês tentarem resgatar esses códigos aí na casa de vocês, vocês não vão conseguir, infelizmente. Só que, não é... Aqui no canal não é só notícia triste, nós temos notícias boas também, né? É... Nós temos aí uma lista de vários códigos que vocês ainda podem resgatar pra ganhar boosters no Arena. E esses códigos que eu vou colocar aqui agora pra vocês, que são a minha quinta e última dica, são códigos que vocês podem resgatar aí na casa de vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo aí ainda em tempo, talvez vocês consigam resgatar. Então, eu vou começar aqui pelo código PLAYALEGENDS, que é a coleção Lealdade em Ravnica. Se eu colocar esse código aqui, eu vou ganhar três boosters de Lealdade em Ravnica. Se eu botar PLAYRAVNICA, eu vou ganhar três boosters de Guildas de Ravnica. E, Thiago, e se eu botar PLAYWAR SPARK? Galera, lembrando, vocês podem copiar dessa forma e jogar aí na casa de vocês. Eu vou ganhar três boosters de Guerra da Centelha. Nós temos aí também um que eu não sei se vai funcionar, eu vou testar agora, que ele não... Ele está aqui na lista. Pra vocês que não... Não querem ficar pausando o vídeo, eu vou deixar a lista, o link do site com esses códigos, com essa lista de códigos, tem essas e muitas outras na descrição. Então, se você quiser pegar todos esses códigos que eu estou colocando aqui agora, na descrição desse vídeo, você clica lá no link e você vai direto pro site. E aí, ó, vamos ver. É, esse aqui não pode ser resgatado, provavelmente, porque já acabou. Eu vou botar mais um aqui, eu também não sei se esse... Se eu vou conseguir resgatar esse. Ahn... Foi resgatado com sucesso. Mais três aí da coleção básica. Vamos ver se esse aqui eu consigo resgatar também. Acredito que esse não vou conseguir resgatar, porque esse aqui já tem data, né, de inspiração. Mas temos ainda aqui mais dois, né, por causa das últimas duas coleções. O Playodraine, Trono de Eudraine, e Playteros, com Teros Além da Morte. Só nessa brincadeira aqui, galera, além disso, tem outros produtos, como o Planeswalker Deck, que vocês podem resgatar também. Só nessa brincadeira, galera, olha quantos códigos a gente farmou, a gente pegou, tá? Três de Guildas, três de Lealdade, três de Guerra da Seiteia, três de Coleção Básica, nove de Trono de Eudraine, e Teros eu já tinha um, então foram nove também. Se a gente for contar aqui quantos bustos a gente vai abrir, a gente consegue ver que a gente vai... Só que a gente já tem uma wildcard, duas, três, quatro, cinco wildcards aqui, só nessa brincadeira. Então, isso aí vai te facilitar muito vocês conseguirem acelerar mais rápido a coleção de vocês. Essas foram as minhas cinco dicas mais básicas, tá? Mais assim, focadas pra quem tá começando a jogar o MTG Arena agora. Se você quiser mais dicas ou tirar alguma dúvida, deixa aí nos comentários desse vídeo que a gente pode trazer... Eu, na verdade, vou trazer mais vídeos tirando dúvidas com mais dicas, dicas intermediárias, dicas avançadas pra galera que tá começando o MTG Arena agora e não esqueçam de assistir as nossas lives de segunda a sexta, a partir das nove e meia da manhã lá na twitch.tv barra Diário Planeta Alta e interagir com essa galera maravilhosa que tá aqui embaixo na real agora no chat, né? Mandando um beijo aí, mensagens pra vocês. Então, se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like aí. Se vocês têm dúvidas, deixem nos comentários. Se vocês têm mais dicas pra outros iniciantes, deixem nos comentários aí também. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos que também vão querer essas dicas aí maravilhosas e acompanharem aí toda a nossa produção de conteúdo que a gente vem produzindo aí dentro do Magic the Gathering. Eu vou mandar, vou deixar um beijo no coração de vocês e até a próxima com mais vídeo e mais dicas. Valeu? Fui! Fui! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra diário planinauta. www.padrim.com.br 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 www.padrim.com.br